Mande seu superchat, hoje é dia municipal do superchat, não vai participar dessa festa? Vem participar dessa festa, bora de superchat. É... opazinho, vamos falar agora aqui do quê? Vamos ver... Ah, agora nós vamos entrar nessa questão aí da Vanessa Camargo e tudo mais, porque ela declarou voto vitalício no Davi. No papo com a Ptel, Rodriguinho e Yasmin, a Vanessa reclamou novamente do comportamento do Davi. Ela perguntou, será que o povo está vendo esse negócio do Davi? Ele vai ser meu voto, eu não vou mudar. Eu vi maldade nele, ele é manipulador. A cantora continua sua análise, dizendo que vê as pessoas se confundindo no jogo com medo de fazer merda, mas o que acontece com o Davi é que ele tem maldade, intimida e grita com mulheres. Segundo a Vanessa, os espectadores podem estar apenas vendo o lado incrível e bonito do Davi. É um cara que, em vez de agredir dando um tapa, faz por trás dando um beliscão. Claro que não estou falando que ele bate, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo de manipulação. Que coisa horrorosa, pelo amor de Deus. A Vanessa ainda fez acusações sobre Davi. Quando Isabelle foi no monstro, eu senti ele cercando ela de um jeito. Foi ali que ele ganhou ela, entendeu? Eu senti isso. Teve uma hora que fui ajudar ela e, de repente, ele chega. Eu estava já ajudando ele. Eu já estava ajudando. E ele veio e tomou a situação. Vanessa afirmou que as pessoas, assim como o Davi, são brilhantes e convencem qualquer um do que quiser. São pessoas que são Deus, mas quando está acuado e precisa fazer alguma coisa, são manipuladoras. Muita gente que já viveu com gente assim vai entender. Eu me senti intimidada e sei o que é sentir isso. A cantora disse que, além disso, Davi fica sozinho porque ele quer. Ele faz isso de propósito. E as minha e Vanessa querem que Davi saia do quarto delas. Elas foram até o quarto fada para ver se eles aceitam que Davi fique lá. Porque no quarto o gnomo o Rodriguinho não quer que ele fique. Meu Deus do céu. Que combo, hein? Acho que a gente pode ir por partes, opazinho. Vamos começar por essa maldade que ela vê no Davi. Que eu acho que é, acima de tudo, uma irresponsabilidade tão grande. E é completamente desmedido o que a Vanessa está falando do Davi. Ela enxerga coisas que não estão... É bizarro o que ela está falando do Davi. E que... Porra, o que é isso, cara? Que absurdo, opazinho. Eu não consigo ver isso que a Vanessa fala. Eu não consigo entender de onde ela está tirando isso. Porque o Davi não faz nem perto disso. Ele é chato. Ele atormenta. Ele tem atitudes chatas. Quando ele é confrontado ou quando ele está irritado, ele fala mais alto. Mas eu não vejo isso direcionado exatamente às mulheres. Acho que é o jeito dele de falar mais alto mesmo quando está irritado. Em qualquer um que está ali questionando. Não vejo esse direcionamento em cima da Vanessa. Não acho que ele vai em cima da Vanessa. Para que ela se sinta tão acuada. Então é difícil conseguir analisar de onde a Vanessa tira isso. Mas, de qualquer forma, é muito irresponsável da Vanessa. Porque ela sabe o poder das palavras dela. A Vanessa não é a mais famosa dali. Já não levantamos esse questionamento várias vezes. Ela sabe o que a fama faz. E o poder que ela pode ter falando sobre o Davi. E, mesmo assim, ela vai por esse caminho. Então, assim, aquela Vanessa que tinha aquele magnetismo todo, né? Aquela coisa toda do Camargo. Parece que ela não está aceitando que o Davi não caiu nesse magnetismo dela. Essa é a interpretação que eu tenho. O que fica parecendo, Pazinho, aproveitando esse gancho, é que o problema do Davi foi que ele não fica lambendo os camarotes. Ele está ali com todo mundo igual. Teve uma virada de chave na relação dele com os camarotes, com aquela fofoca torta do Bin Laden. E aí, eles começam a ver uma maldade, uma manipulação de que ele está falando coisas pelas cordas, por conta também dessa fofoca mal contada do Bin Laden. E eu acho que tem uma questão que o senhor falou, dessa responsabilidade da Vanessa Camargo, que a minha sensação é que ela usa essas palavras todas apelando. O que ela está tentando fazer é apelar para tentar colocar o Davi como um grande vilão e tentar comover o público aqui de alguma forma. Só que o que a gente está vendo, na verdade, é que quem está bizarra nessa história é a Vanessa. Quem está se queimando é a Vanessa. Sabe, o público está vendo aqui fora o que está acontecendo e não está gostando. Está horrível, pô. Não foi legal essa... A gente gosta do conflito, a gente gosta de algum tipo de faísca ali, mas do jeito como estão fazendo, pelas costas, colocando como maldade, né? Como, porra, essa frase dela aqui é uma coisa horrorosa, que, ó, quando ela fala assim, ó... É um cara que, em vez de agredir dando um tapa, faz por trás dando um beliscão. Claro que não estou falando que ele bate, pelo amor de Deus. Estou dando um exemplo de manipulação. Quer dizer, com o exemplo, com o contexto que ela coloca, é um contexto de agressividade, né? De um negócio... E a maneira como ela diz da relação dele com a Isabelle, a gente está vendo a relação dele com a Isabelle. Sim. A maneira como eles entraram juntos, como eles criaram uma aliança, como a Isabelle sempre apoiou o Davi e vice-versa. Então, acho que assim, ó... Estão tentando forçar um papel do Davi que o Brasil está vendo que não lhe cabe. E aí, isso está ficando muito feio para a Vanessa. E uma outra coisa horrorosa, que acho que daí, além de tudo, além da questão humana, parece que, assim, nunca assistiram... Não é nem um filme, é uma série, é qualquer coisa. Nunca assistiram nada, nunca leram um livro. Porque, assim, tomar uma decisão de que uma pessoa pode ou não ficar no seu quarto, num programa de TV, é uma imbecilidade, além de uma desumanidade... Desumanidade? Inumanidade? Além de uma babaquice... É, porra, é de uma burrice, né? É uma maldade misturada com burrice, é uma bizarrice, sei lá. Mas, porra, e aí ficam discutindo como se... E daí entra aquela história, né? Os camarotes se acham donos da casa do BBB. A Vanessa e a Yasmin acham que está todo mundo ali de aluguel com eles ali, entendeu? Elas permitem que eles fiquem, sei lá o quê. Mal sabe ela que, assim que bater no paredão, vai embora e vai embora liso, vai embora tranquilo. Vanessa Camargo e Yasmin Brunera. Minha humilde opinião, Pazinho. Eu desliguei aqui porque resolveram ligar uma furadeira hoje no vizinho. Quando não é o cachorro, é uma furadeira. Mas tudo bem. O que eu ia dizer é que, além de tudo, se elas não... Se o Davi fosse tão ruim assim, ele já tinha saído. Ele já foi para dois paredões. Como é que elas não conseguem perceber isso? Porque elas estão falando dele já faz um tempo. Elas estão insistindo nele já faz um tempo. Ele foi para o paredão. Está ficando cada vez pior. Se ele fosse essa pessoa que elas falam, ele já tinha saído. O público já tinha tirado. Então, assim, elas já tiveram a resposta, inclusive, do público e insistem nisso. Parece realmente que não entendem como funciona o BBB. O cara está no primeiro mês de programa indo para o terceiro paredão e voltando. É algo que já deu muitos sinais aí de que o público gosta dele. De que ele não está fazendo o que as meninas estão falando dele. Então, assim, é irresponsável e é uma jogada burra. É uma jogada burra. A Vanessa está se comportando ali como muito novata no jogo, na fama e em tudo. E não é isso. A Vanessa não sabe como falam as coisas aqui fora, de como reagem, de como o público reage. Não dá para dizer que ela não entende sobre isso. A Vanessa se entende de como reage ao que é falado, ao que é isso. E ela está agindo como se não soubesse. Está indo por uma visão muito sem querer enxergar o que está ali na cara dela. Fica parecendo que a Vanessa, principalmente, ela quer encaixar as coisas que acontecem em uma visão de mundo que ela já tem pré-definida. Assim, ela deturpa a realidade para fazer caber no que ela acha que é. E aí ela fica metendo pilha ali na Yasmin, não sei quem e tal. Que tem um monte de cabeça fraca ali também ao redor dela e tal. Mas a Vanessa, ela pega um monte de coisa e daí ela usa essas palavras, que são palavras fortes, que eu acho que ela usa de maneira consciente para queimar o Davi. Não é por acaso. Ela vem repetindo algumas coisas para construir um cenário que seja ruim para o Davi. E ela está fazendo isso de caso pensado. Está muito claro que ela pega elementos ali e fica forçando isso e fica repetindo. E aí quando ele vai pedir desculpas, ela reforça isso com ele. Naquele caso lá que acho até que ele nem devia ter pedido desculpa, mas foi lá. E aí fica esse clima horroroso. Eu acho de verdade que a Vanessa Camargo está fazendo um péssimo papel. A Yasmin e Brunet também falaram que o quarto estava com uma energia ruim por causa dele. O cara está sempre trocando uma ideia com todo mundo. Estava fazendo uma batucada com a Beatriz, com a música do programa hoje de madrugada e tal, de manhãzinha cedo. E aí elas ficam nesse peso. Se tem uma energia ruim no quarto, é da Vanessa Camargo, porra. Sim, total. Concordo total. E vejo também, não defendendo a Yasmin não, porque eu acho que ela está indo por esse mesmo caminho. Mas a Yasmin ainda tem uns lapsos ali de falar, pô, será que a gente não está perseguindo ele? Será que o correto é a gente ir por esse caminho? Então assim, mais uma vez eu sinto que a Vanessa acaba influenciando a Yasmin de alguma forma por isso, sabe? Não sei se a Yasmin... Eu tenho muita curiosidade em ver a Yasmin sem a Vanessa dentro do Big Brother. Ela jogando sem a Vanessa. Porque eu vejo ideias na Yasmin, ela ameaça fazer coisas e ter ideias coerentes. E aí quando ela conversa com a Vanessa, parece que a Vanessa deu a ordem do que ela tem que fazer, de que caminho ela tem que fazer, de que caminho ela tem que seguir. Eu ainda vejo mais esperança e expectativa de um jogo interessante na Yasmin do que na Vanessa. A Vanessa, eu acho que, infelizmente, ela está no caminho de sair do programa. E seria bom se ela saísse agora, porque ela está indo por um caminho ruim, bem ruim. Acho que pode piorar a imagem dela aqui fora, se ela continuar por esse caminho. E o ideal seria que ela saísse mesmo. Mas a Yasmin... E aí vai aliviar o jogo da Yasmin. Porque aí eu vejo que a Yasmin pode ter umas ideias ali um pouco mais coerentes sem ter a Vanessa pensando junto com ela. Não estou defendendo a Yasmin. Acho que as falas dela são tão equivocadas quanto, tá? Mas eu vejo ali um esboço de tentativa de ser coerente no jogo. É, eu perdi já as esperanças com essas duas. Meu microfone está legal? Melhorou? Tá, agora tá. Enfim, eu acho até que agora... Assim, a gente... Porra, está numa narrativa do Davi que está muito insistente essa cabeça de todo mundo ali. E eu acho que o programa precisa também de outras histórias ali. Se eles ficarem pesando o tempo todo... Pô, eu adoraria que a Vanessa saísse nesse próximo paredão. Porque eu acho que seria uma resposta definitiva. Já que o Bin Laden não pode ir para o paredão e sair, eles ficam nessa de, não, uma resposta. O Brasil está vendo, não sei o quê, sei lá o quê. Então, cara, eu adoraria um paredão. Davi e Vanessa Camargo. Eu acho que seria o paredão dos sonhos, assim. Porque seria um ponto final numa história. Entendeu? Ficaria... Brasil deu a resposta que vocês tanto querem. Vanessa Camargo. Você saiu com a rejeição top show. E o Davi volta para o seu terceiro paredão. Aí, se continuar... Daí, vai caber aos camarotes que ficarem. Aquele cara que acha que é camarote lá, o... Lucas. Lucas, né? O Lucas que está ali quase conseguindo a fitinha do camarote e tal. Aí, eles iam poder ter a oportunidade, pelo menos, de fazer a autocrítica. Cadê a autocrítica dos camarotes? Quando é que vai vir a autocrítica dos camarotes? Está me entendendo, Lucas Pazinho? Por que fica nessa perseguição? Toda a força que o Davi tem ganhado aqui fora é por duas coisas. Pela coragem que ele tem de confrontar e buscar um entendimento com todo mundo que ataca ele. E dessa obsessão que as pessoas estão com ele lá dentro. Então, é uma construção que foi feita aí nesses primeiros... Acho que são 16, 17 dias de programa. Muito intensa. Muito constante. Muito resistente. E que alguma coisa precisa acontecer nesse paredão para a gente poder virar essa página. Para a gente ter outras histórias também e tal. Porque senão... Só falam no Davi, pô. Estão falando que o programa vai mudar para Big Brother Davi. É praticamente isso que está acontecendo. Foi uma madrugada bizarra, rapaz. Foi. Eu também prefiro que acabe essa história. Porque assim, eu, ao meu ver, nem acho o Davi um cara tão interessante para ganhar uma torcida tão forte aqui fora. Ele é chato muitas vezes. Ele tem atitudes ali equivocadas algumas vezes. Ele atormenta as pessoas ao redor dele e não está nem aí. Então assim, não é a história que a gente quer que fique para o Big Brother inteiro. É o Davi, o Davi, o Davi. Não. Quero ver outras histórias. E ter esse paredão da Vanessa... A Vanessa não é uma personagem do camarote que fica falando toda hora que quer sair. Né? Diferente do Rodriguinho. Porque eu acho que o Rodriguinho, se ele for com o Davi e ele sair, não vai ter resposta. Porque vai falar... Ah, o Rodriguinho também, né? Eles vão sempre enxergar que tipo, ah, o Rodriguinho não queria mesmo e tal. E a Vanessa não. Acho que a Vanessa é uma que ninguém imagina a Vanessa sendo eliminada. Eles não conseguem nem imaginar a Vanessa no paredão. A Vanessa acho que não levou nenhum voto. Eles não... A gente falou outro dia do tanto que ela é café com leite aí no jogo. Eu queria muito a Vanessa nesse paredão. É o meu sonho. Eu tô jogando pro universo. Tomara que aconteça. O senhor falou que o Davi é chato? O Alessandro Apolinário respondeu. Chato é tu. Tá bom, pessoal também. A torcida do Davi vem forte, bicho. O Davi é isso mesmo. Ó, a luz do Davi tá ofuscando os camarotes segundo o Elas no volante. A Valéria falou que ela quer ser vítima pra vencer. É, olha só. Tá todo mundo aqui se manifestando. Ó, eu queria sugerir uma atividade aqui. Quem quer Vanessa Camargo eliminada, bota um coração verde no chat. Ah, eu aprendi essa com o Dieguinho. Bota um coração verde aí no chat quem quer Vanessa Camargo eliminada, tá bom?